Comer uma bananinha. Ah, doutor, tá comendo banana na hora dessa, é? Gostoso. Feijão, peixe, calinha. Feijão, peixe, calinha. Macarrão. Macarrão. Arroz. Mas, doutor, doutor... É, já... Meu Deus do céu. Tá, eu tô praticado. Eu tava fazendo o exame no especial na clínica. Ah, tava, não era? Terminei agora. Ih, hora dessa, é hora que ninguém tá comendo ou tô? Que jeito, pra atender o povo. Hum, bolacha. Bolacha. Feijão. Minha coisa, sempre assim. Tudo diferente. Isso aqui só é meio uma refeiçãozinha, ó. Ah, tá, doutor. É galinha? É galinha? Ou é peixe, doutor? Cuidado, doutor. Mota espinha. Cuidado. Ô, doutor, você não tá pra me dar um pouquinho, não? Mas eu não posso comer a hora dessa, doutor. Já não pode comer, não. Você só tá de indieta. Uhum. Macarrão. Ô, doutor. É, já. Ué, doutor, que negócio é isso? Come numa vazia, volta e come na outra. Aqui só é um... Um calei boca, né? Um almocei medinho agora à noite e tem que comer mais um pouco, né? É, pra aguentar, dar no outro mundinho. É assim mesmo. Mais cedo, né? Uhum. Pra poder... e atender paciente. Assim a coisa não vai, não, né, doutor? Vai, não. Assim a vaca vai pro brejo. E assim eu já atendi... atendi vários pacientes hoje. Uhum. Muitos aros, né? Fui na clínica hoje. Uhum. Tinha muitos pacientes. Uhum. Muito perigoso. Uhum. Pode ir acompanhando o doutor aqui, não tem problema. Que é a... Mora. Que é o doutor. Mora. Uma garrafa, né, doutor? Uhum. O que é que vai fazer? Mora, mara, mara. Bora revirar o mundo e o fundo. Geladeira, doutor. O fogão. Armaro. O doutor tá procurando aqui pra cortar. Cortar o quê, doutor? Achou? É porque eu não... Não conto se não tiver uma... Uma piradinha, né? Uhum. Tudo meu... A senhora aceita? Não, obrigado, doutor. Isso é muito bom na hora da refeição. É, doutor? É. Muito obrigado. Pode chupar a sua... Alimenta mais pra aguentar. Tava nas crincas. Antes de agora, pela paz da noite, 180 pacientes. Oh, louvão a Deus, doutor. Pode terminar o resto da manhã, né? O resto da manhã. Eu não tô comendo essas coisas com a casca. Porque aqui tá vitamina e a casca, ó. É, já, doutor. Tá sabendo assim? Hum? Quanto mais a casca, aqui tem vitamina. É mesmo. Você não quer um pouco, não, Eduarda? Porque, Eduarda, o Mercado de Ocapulco... Agora, você vai pegar aqui um... Um prato de comida aqui com o doutor. Aqui, ó. E todo mundo vai gostar da... Da ceia do doutor. Aqui, ó. E o doutor é canhoto mesmo, né? O doutor... Amanhã compra mais, né? Né? O doutor é canhoto. Poxa, eu paro, doutor. Bom... Pode encher a barriga. Que genioz, ó. Tá vendo? Oferece um pedacinho pra genioz, né? É. Ela é muito... Seu Gilberto, Josa... Alisabeta, Aéquia... Direito. Direito pra você. Uhum. E pra todos os espíritos. Também vou mandar dois pedaços de laranja pra... Zitigre... Valmizinho... Celso... Léo... Léo e Cristiana... Cristiana... Que estão mandando essa lua. E Celso... Todo da minha família... Branca... Estão mandando essa lua pra Branca... Esposo de Branca... Dessa banana... É a senhora que tá... Conversando muito, né? É. Quando o doutor tá alimentando, eu tô conversando. O doutor já tá espiritando. Não. Pode vir alto. Oi? Pode vir alto. Pode sorrir alto. Eu tô sorrindo alto. É por causa da garganta. Tá inflamada ainda. Eu comi o pesto... E gastar eu a espinha na garganta. Pois é. Eu tô por isso que... Vou ensinar pros pacientes. Uhum. Isso aqui é muito bom na hora da refeição, ó. Uhum. Laranja, banana. Isso aqui é... Depois disso aí, que tudo? Vem o café. Tudo isso. Vem pão, bolacha, bolo, hein? Aqui na hora a ferramenta some, né? É. Você botou aqui, doutor. Você pode estar seco. Aqui, ó. Sorra ainda? Eu só. Tem tanta coisa aqui. Meu Deus do céu. E as horas já passando uns minutos. Ah, mas no... No... Youtube... Tem vídeo até de... De quinze minutos. Eu tenho assistido também vídeo de quinze minutos. Por que que não foi assistir o meu? É mesmo, né, doutor? Mas, doutor, você não descasca a laranja, não? Ressecou. Ah, que laranja é da boa, não? É muito ressecada. Não tem esse que chupa o limão que não sente azeite, né? É. E esse tá ruim. É. Ê, doutor. Tem muita coisa aqui que o doutor tá jantando. Também eu trabalhei muito hoje, atendendo passeiais. É mesmo, né? Os passeiais tudo doentados. Tudo doentado. O Guaraná aqui é muito bom na hora da refeição. Pra quem pode tomar, hein? Pra todo mundo. Por que é Guaraná? Por que é Guaraná pra tomar? Não, não é só assim. Aqui tem aço dentro, ó. Tem mesmo. Pra dizer a verdade, quem bem souber, só tomava água. É mesmo, né, doutor? É uma aguinha. A melhor comida, a melhor refrigerante na hora do almoço é água. É água pra limpar os ricos, rins, bofos. Doutor já... Mas, doutor, que barriga do senhor tá grande, é essa? Comi bastante. Bolacha e café, doutor. O doutor, quando termina de vir na clínica, já vem muito cansado. Você vai... Atender muito paciente. Fica sentado o dia todo, né? É, sentado ali esperando os pacientes brutos. É nessa situação. E os pessoal, como eu já conversei muito, né? Uhum. Vai mandar mais alô pra quem, doutor? Por hoje não. É, eu vou mandar... Só, Arthur. Andressa Santos. Aqui, Andressa Santos, pra você, ó. Uhum. Tudo que tá inscrito no canal, doutor. Deixa quando eu lembrar aí... Eu também vou mandar um alô pra Seu Zeca e Dona Maria. Isso aqui, ó. E de Tinha, Martela e Maria. A filha de Maria e a anjo. Certo, certo. A mulher de anjo. Tá ficando grande o vídeo, dona. Ah, então vai, vai, Prila. A senhora é o quê? Então já vai, Prila. A senhora é a doutora, mas não é a doutor. Já vai, Prila. Eu não mandei. Tá opulando. A senhora também o que é? Eu tenho que seguir o que o doutor vai lá. Eu vou seguir. Ok, pra vocês todos inscritos do canal. E esses alôs já dei a Arthur e Daniela. E Jara e Tapetinga. Vitor, Vizinho, Elane, Dalana, Ananilza, Seu Messia, Lica, Missy e todos vocês aqui. E outra vez eu vou lembrar. Zé Rocha, Zé Rocha, Zé Rocha, Zé Rocha e Bilaldo, Bairro do Senhor do Bonfim. Celso, do Salão. E neto da reciclagem e Patrícia, mulher dele. Aqui pra vocês todos. E muito... Obrigada. Boa noite. Aqui pra vocês todos. E aí E aí E aí